E aí, beleza? Tudo bom? Seu nome? É, Andréia. Seu nome? Joaquim. Personagem? Thor. E o seu? Lady Loki. É Lady Sifir. Desculpa. Lady Sifir, que é a mulher do Loki. Do Thor. Ficou meu Loki descendo aí, eu tô olhando pra ele. É, uma amiga do nosso que tá de Loki com a gente. Bacana. Me fala um pouquinho dessa versão que vocês fizeram. É, a versão dos quadrinhos, né? Do tipo, do solo do Thor. É Thor God of Thunder, Thor Deus do Trombão. E a revistinha do solo dele. E a Sifir tá com a revistinha própria dela. Que é a Caminhos do Mistério. Bacana. Montagem da roupa, como é que foi montar? Foi. Tirando a parte costurada, né? Que foi o maior. Foi tudo feito por mim e com a Júlia e com a minha amiga do Loki. A gente... É, é. A gente capou as coisas. Com o capaço do couro. Com a joelheira também. E você também, você montou tudo? Foi tudo e eu fiz. Legal. Inclusive o martelo. Espada. Espada também. Espada também. Bacana. E o do Loki, ela tá com capacetes também que foi feito, né? Porém, tá bem legal que ela desceu. Quem é que tá de Loki? A Analu. A Analu, é verdade. Bacana, legal. Tem apresentação? Eu vou apresentar com a Analu hoje. Legal. Fala um pouquinho nessa apresentação. Como é que vai ser essa... É, basicamente, é uma cena de um arco especial, né? A gente passa... É uma das histórias especiais que estão na fanologia, chamada Blood Brothers. Que é uma história centrada no Loki, do ponto de vista, quando ele derrota o Thor e se torna o rei de Asgard. Então ele vai executar o Thor e a cena que a gente vai fazer é um diálogo dos dois um pouco antes da execução. Que é o Thor que eles escutem, o Loki começa a pensar se realmente vale a pena o que ele tá fazendo, se o exercício que ele tá fazendo é certo. Legal. Bom, alguns outros cosplays que você já fez? Puxa, agora... Assim o susto é sempre complicado. Eu fiz três versões... Eu posso falar por ele. Bison, do Street Fighter. Ele fez o Isen. Foi um dos primeiros. Fez o Kuroko no Basket. Foi o... Osai de Avatar. Amor de Avatar. Amor de Avatar. Amor de Avatar. E... Eu fiz Gaston, de Belém Pera. Eu fiz a Bella. Eu fiz o Jafar, do Aladdin. Eu fiz o Clayton, do Tarzan. Ah, é demais. Tem um monte. E você? É, eu tô montando. No passado eu fiz a Janet, do The Ring of Fighters. É... Eu fiz a Mishiro, do Saint-Laurent. E agora eu voltei fazendo a Bella, Queen de Gaston. E agora eu leite-se no Poço. Legal. Contato de internet, Facebook? Tem a minha página no Facebook. Impacto Duplo. É uma página minha, do meu irmão de hospital. Tudo meu, eu te consultei. Eu ponho lá. Bacana. E você? Como eu tô começando ainda sem contatos. Tá joia. Deixa eu fazer fotos vocês dois? Espera aí, ó. Bora.